Ocorreu na UFSM, dia 8 de junho, a vacinação contra a Covid-19 em docentes, técnico-administrativos e funcionários terceirizados da instituição. Bolsistas da universidade também tiveram a oportunidade de receber o imunizante devido à sobra de doses dos servidores. No dia, foram recolhidas doações no ponto de vacinação pelo Banco de Alimentos. A Polifeira do Agricultor esteve presente no local, para quem desejasse comprar produtos para realizar a doação. Você sabia que voluntários da UFSM ajudam na vacinação contra a Covid-19? Desde fevereiro, 250 pessoas vinculadas à universidade foram capacitadas para colaborar na imunização. Entre elas estão residentes, docentes, técnico-administrativos em educação e estudantes das áreas da saúde que auxiliam dependendo dos seus treinamentos. A oportunidade apareceu através das redes sociais do curso e do NETS, onde nós enviávamos e-mails demonstrando interesse para as professoras responsáveis e elas encaminhavam links para participarmos de uma capacitação e assim ficarmos aptos para participar do voluntariado. Para mim, como futura enfermeira, é uma honra estar na linha de frente e é uma honra estar participando principalmente da parte da imunização das pessoas, onde essa pandemia mundial já matou milhões de pessoas que não tiveram essa oportunidade. Então, eu sei que eu carregarei para o restante da minha graduação e para o resto da minha vida isso e que eu sentirei muito orgulho de um dia ter participado desse momento e desse marco histórico que estamos vivendo. E essa relação junto à comunidade próxima também faz com que a universidade esteja mais próxima das pessoas e com que os nossos estudantes sejam uma ponte para realizar uma troca de informação, no sentido de se constituírem enquanto multiplicadores de informações corretas, de informações científicas embasadas. Além da convivência mais próxima com a população, os estudantes também aprendem outras diversas questões. Além do relacionamento interpessoal, eles também trabalham, alguns deles, com a questão da anamnese dessas pessoas, com a coleta de dados dessas pessoas, com a verificação de documentos, ou seja, com os diversos aspectos organizacionais que são realizados no decorrer do processo de vacinação. No início, a experiência voluntária era voltada apenas aos alunos do curso de enfermagem e técnicos em de enfermagem. Mas com o avanço das ações na cidade, a oportunidade foi ampliada para estudantes de outros cursos da área da saúde, como medicina, odontologia, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e terapia ocupacional. Eu tive a oportunidade de participar de uma das ações de pessoas com comorbidade, em que estava presente eu e a vacinadora para a aplicação da vacina. A maioria do público-alvo atendido no dia era pessoas idosas. Eu, como estudante de terapia ocupacional, pude perceber que essas pessoas, elas estavam sentindo falta de um acolhimento diferente do seu convívio familiar. Como eram pessoas idosas, elas geralmente, antes da pandemia, recebiam visita, tinham esse contato diferente que eles têm agora, que é só com a família. Então, quando a gente chegava lá, eles sentiam acolhidos, eles ficavam felizes por a gente estar ali naquele momento, até mesmo por a gente estar dando a vacina para eles. Então, é extremamente importante que todos os profissionais estejam inseridos nesse processo, que a gente trabalhe de forma multiprofissional e que esse trabalho multiprofissional tenha significado para o processo de formação desses estudantes, que em breve estarão também inseridos no mercado de trabalho e terão uma sensibilidade muito maior em relação à importância de não trabalhar isoladamente, mas sim trabalhar de forma conjunta com outros profissionais. Assim como isso acontece com os estudantes, vem acontecendo com todas as pessoas que estão contribuindo também com a organização das ações de vacinação aqui em Santa Maria. Então, mais do que nunca, nós precisamos estar unidos e precisamos fazer esforços conjuntos para fazer com que a população seja imunizada e para combater essa doença.